Muito bem, começamos com a competição de futebol aqui no Tabelinha, que é mais vitrine por aqui. Campeonato Carioca. O jogo que mais chamou a atenção no último final de semana foi o clássico Fluminense-Botafogo, que terminou empatado um a um, num resultado que foi ruim para os dois. A luta é pela Taça Rio na contagem geral. Flamengo, Fluminense e Vasco já estão praticamente na fase final geral da competição. O Vasco já está, né? O Vasco foi campeão da Taça Guanabara. Aí eles chegam lá. O Botafogo é uma situação delicadíssima, né? Para chegar entre esses quatro aí. Agora, você está vendo os gols aí, desse clássico, né? O Ganso marcando. O Diego Souza pelo menos deu passe, né? E se movimentou bem no jogo, embora não tenha feito o gol. Olha lá, jogada dele no gol de empate do Botafogo. No programa Sem Esportes Rádio, você confere todas as informações sobre essa competição que chama a atenção aqui dos capixabas fora do Estado. Agora, o capixabão de futebol 2019, né? Os times classificados para as quartas de final já foram definidos. Com esses resultados que você relembra aí conosco, ó. Veja aí comigo. Real Noroeste 3, Rio Branco 2, Castelo 1, Serra 5, na Casa do Castelo, que é saque de pancadas na competição. Estrela 3, Desportiva 1, Rio Branco, Tevenda Nova 3, Vitória 1. Agora, jogos de ida das quartas de final. Vamos conferir para você. Real Noroeste e Desportiva, Vitória e Atlético de Itapemirim, Rio Branco de Venda Nova e Estrela, Rio Branco da Capital e Serra. Bom, pela melhor campanha, Real Noroeste, Vitória, Rio Branco da Capital e Rio Branco de Venda Nova, a Terra da Polenta, vão ter a vantagem de jogar por dois resultados iguais e a segunda partida em casa. Beleza! Você vai conferir todos os resultados do jogo isolado do meio de semana e de todos do final de semana, aqui também no Sim Esportes Rádio e na próxima semana aqui no Sim Esportes TV. Tá bom? Então tá beleza. Estou com medalhas aqui porque daqui a pouco vai conversar conosco com o Rafael Salgado e o assunto é artes marciais, que abriga uma grande competição, a Copa de Soretama, neste domingo, no município vizinho. É bom lembrar que dentro das artes marciais, o Enzo Pegoretti, na categoria 12, 13 anos, super pesado, ele foi campeão da Copa de Jiu-Jitsu lá de Guarapari, uma super competição, parabéns de novo, Enzo Pegoretti. Gente, após o intervalo, a nossa revista é o que vem por aí no Esporte Amador, aqui de Linhares e região, e é claro que eu aguardo vocês. Desafio de ciclismo de Linhares aqui no Tabelinha. A primeira etapa, que foi da sede de Linhares ao Pontal do Ipiranga, foi na categoria Velaz e Plana. A segunda etapa, que vai ser contra o relógio, está prevista para o próximo dia 2 de junho, com largada na Fazenda Três Marias e chegada na localidade de São Rafael. A inscrição também pode ser feita para o, como diria o Zé Asfari, o WhatsApp. E você confere, ó, primeiro desafio de ciclismo de Linhares, segunda etapa, 2 de junho, categoria contra o relógio, largada na Fazenda Três Marias, localidade de São Rafael. Inscrições pelo site www.campeãotime.com.br. Tem o WhatsApp aí, ddd27999002118. A primeira eliminatória do torneio, primeiro de maio de futebol, que homenageia o nosso trabalhador, eu estou entre eles, é, agora em 2019 aqui em Linhares, começa no próximo domingo, vai ser no Campo do Vasquinho, a partir das 7h30 da manhã. Vamos conferir os jogos aí? Juventus e Revelação Futebol Clube. Aí vem aqueles nomes esquisitos, né? Nosso Boteco e Boldinho. Nome de empresa, KS Montagens e Vispa do Venício, meu amigo. Depois vem Galatasaray, o time de Os Turcos contra Tigres. Chapolas vs. Unidos, União Esparte Clube de São Paulo e Unip Norte vs. América. Bom, todos esses jogos envolvem equipes do bairro Interlagos. A segunda etapa eliminatória vai ser no Campo do Nacional do Aviso, no domingo seguinte. Envolvendo, além das equipes do bairro Aviso, times do bairro Araçá e do interior. E agora o assunto é artes marciais, meu amigo. Gente, eu vou começar num bate-papo aqui de artes marciais, antes de falar da Copa de Soretama, aqui com o Rafael Salgado, que está do outro lado aqui da minha visão aqui, no estúdio, ao vivo, porque o Rafael está de malas pontas para voltar para Abu Dhabi, mais uma competição internacional. E ele trouxe as medalhas aqui, né? Campeão mundial, né? Campeão no Rio de Janeiro, terceiro lugar, vice-campeão, um monte de medalha aqui no Parajiu Jitsu. Rafael, as malas já estão prontas aí, os parceiros já chegaram aí? É, o que está faltando é parceiro. Estão correndo atrás aí de parcerias aí, de patrocínio, de fizermos uma rifazinha através de uma doação lá da NutriCenter lá aqui. Foi o único parceiro que eu consegui, né? Conversei com o Tadeu lá, com o Tadeu Calmão. E ele me deu uma pequena cesta de suplemento e eu fiz uma pequena rifa lá na academia, de dois reais, está lá na academia física, né? Que me apoia muito também. E quem quiser ajudar, foi só passar lá na academia física, ali perto da Unimed, no Colina. E estou correndo atrás, vendo se eu encontro algum parceiro aí, né? Nós para o atleta, nós transmitimos muita superação e esperança de vida melhor, né? E esperamos que as pessoas ajudem a gente a conseguir levar a esperança para a população, né? E eu estou com um projeto de, através dos campeonatos que eu estou indo, das experiências, eu estou com um projeto de palestras nas escolas, né? Na verdade, o ano passado eu fiz algumas empresas. Só de graça, né? É, gratuitas. Para esse ano vai vir escolas aí. Eu espero patrocinadores, né? Que possam me ajudar a carregar o nome da cidade, o nome da empresa, né? E assim, o nome do Estado, do Brasil, pelo mundo aí. E regionalmente, né? Estou aqui com o apoio da Rede Sim. A Rede Sim está em 100% de apoio. Você tem parceiros já para disputa lá em Abu Dhabi? Você já vai sabendo quantas lutas? Porque a gente sabe que na sua categoria, que é a deficiência motora, é difícil? Ou tem que viajar antes para depois saber lá? Na verdade, com quem eu vou lutar eu não posso imaginar. Porque tem gente do mundo todo, né? E todo ano aparecem atletas novos que vão estar lá e eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu não sei com quem eu vou lutar. O ano passado eu tive a luta com o meu parceiro Romulo Martins, brasileiro também. Depois eu tive um que foi televisionado e eu tive uma outra luta absoluta lá, que foi com um porto riquenho, o Jonathan, né? E nos dois eu fiquei em segundo lugar, né? Mas espero esse ano trazer primeiro lugar para o Brasil aqui. Bom, Copa Soretama, você vai pegar ritmo lá ou não vai dar para disputar? Então, a Copa Soretama foi o primeiro campeonato que eu participei há dois anos atrás. Mas, excelente campeonato, né? Fico triste não poder ir agora porque em cima de viagem internacional, qualquer centavo que eu gastar, né? Ou deixar de ganhar, vai fazer falta lá na frente. Mas, vou segurar as ondas. De repente, eu consigo ir, né? Então, tá legal. Mas, torna-se para prestigiar, né? Beleza, obrigado então. Vamos continuar repercutindo no Sim Esportes Rádio. Essa busca de parcerias aí do Rafael Salgado, que é 16 de abril, né? Competição lá em Abu Dhabi, né? 16 de abril eu estou indo e luto no dia 20. Dia 20. Então, tá legal. Agora, sobre artes marciais, deixa eu falar que neste domingo, a partir das 8 da manhã, tem Copa Soretama de Jiu-Jitsu. Desde a categoria mirim, cinco anos, pré-mirim, cinco anos, até a Master Super, que passa aí até 99 anos e meio. Não tem problema aí. A Academia La Maguila Tim, lá, tem parceria com a Academia do Vovô, né? Que é o Edenes, chamado de Edenes Vovô. E essa competição tem atletas de Linhares, de Aracruz, Vitória, São Mateus. Do estado todo, uma competição aberta, né? Então, muito legal participar. No ginásio poliesportivo de Soretama, na quinta que vem, José Marpe Goretti, o nosso colunista, com o pessoal da organização, vem aqui para fazer o balanço desta competição. Tem matéria aí, parece, o pessoal está mandando aí, matéria para a gente aí. O que o pessoal está contando aí para a gente aqui na tabelinha? O São Mateus, rapaz, se preparando para a série B do Capsabão, antes da gente encerrar aqui, o Linhares vai estrear dia 30 de março contra esse aí, contra o São Mateus. O Linhares está com o pessoal aqui, mesclando alguns pratas da casa experiente com a garotada. E o São Mateus lá está se preparando. Vamos conferir aí, como é que está? Com a tabela definida para o Capsabão Série B de 2019, a Associação Atlética São Mateus já tem seu primeiro jogo marcado, que será no dia 30 deste mês, contra o time do Linhares Futebol Clube. Segundo o técnico Maurício Rodrigues, o amistoso de sábado foi positivo. E apesar do resultado mínimo, o Pitbull do Norte dominou o jogo, envolveu o adversário e teve boas chances de gols. Os jogadores de ataque estão criando essa oportunidade, o meio campo está criando oportunidade. Por um acaso, os gols têm saído do pessoal que vem de trás. Esse agora foi o atacante, o Léo, que fez. Mas a gente tem entendido muito, os jogadores têm entendido bem o que eu quero. E a nossa situação hoje é fazer com que eles entendam o que eu realmente quero taticamente. E isso eles estão fazendo. Esse jogo, para mim, foi espetacular. Tanto que a torcida que teve aqui, os 180, aplaudiram a gente depois do jogo. Nosso time apresentou muita qualidade. Apesar do campo ser o pior adversário, o time dos caras também não era bobo, o time adversário, o Jaguaré. E a gente fez uma boa partida, mesmo o placar sendo abaixo, não sendo tão esperado. Mas para você ver que a torcida aplaudiu, o time saiu de cabeça erguida e a gente está preparado para a estreia. É um jogo difícil, o campo também não está ajudando, mas tivemos uma oportunidade de fazer o gol, fizemos. O importante foi a vitória. Mas os jogadores têm muita tranquilidade, paciência, no campeonato vai dar tudo certo. Questionado sobre as dificuldades da equipe, o treinador afirma que a situação do campo tem sido um grande problema. O estado do gramado assusta. Durante o treinamento dos jogadores, era possível notar os morrinhos de areia, tufos de capim e buracos no tapete verde, que aliás, não está tão verde assim. Hoje a gente tem um grande adversário que é ele. Pelo que vocês estão vendo aqui, não é o ideal para o futebol. A gente vai tentar melhorar, o presidente essa semana está melhorando, parece que já foi molhado hoje de manhã, o caminhão-pipa amanhã também. E essa semana a gente vai parar para eles acertarem alguma coisa do campo e dar uma melhorada aqui. Mas esse é o grande problema nosso hoje. Apesar das dificuldades, Maurício está confiante em levar o time à primeira divisão. Todo dia a gente conversa, meia horinha, 20 minutinhos, para trabalhar a cabeça deles. Isso é importante para que eles entrem aqui dentro de campo e não olhem para quem está lá em cima. A gente não tem que pensar quem está lá em cima. A gente tem que chamar quem está lá em cima para o nosso lado, não chamar contra a gente. E o que eu gostei sábado foi isso. Eu fiz com que os jogadores depois, no final do jogo, chegassem até a torcida, chamassem eles para a gente, batessem palma para eles, como eles bateram para a gente. Esse é que é o mais importante. E quanto à campeonata, é aquilo que eu falei da primeira vez, a gente quer subir de divisão. Não tem outra situação. A gente vai subir de divisão. Pode ter certeza disso. Nosso grupo está fechado, está forte. E a gente vai duas semanas para se preparar para estrear bem contra o Linhares. E também chamar a torcida para vir comparecer ao estádio, apoiar o time. E tenho certeza que a gente vai subir de divisão esse ano. Muito que bem, rapaz. Pelo amor de Deus. Esse gramado, esse piso aí, o São Matheus estreia dia 30 contra o Linhares lá. Só se fazer uma parceria com uma empresa ou conseguir dinheiro para pagar, trocar todo o tapete, colocar tapetes de grama ali, porque cuidar aí, meu filho, não vai dar tempo não. Horrível, não dá. Pelo amor de Deus, cara. Isso não é vaquejada não, cara. Eu, hein. Isso é futebol. Tem que ser um tapetezinho verdinho, bonitinho. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo ali no Cernambique? O que houve? Por que não fizeram manutenção, cara? A gente sabe que é calor, que é estiagem, não sei o que, é seco. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Aí fica difícil. Bom, ontem o Vasco venceu o Resende pelo Campeonato Carioca por 2 a 0, né? E no Campeonato Carioca, o Flamengo agora é segundo colocado no Grupo B. O Flamengo é segundo no A. Agora, na próxima rodada, o Flamengo tem que torcer para a Cabo Friense vencer e o Vasco, perder e o Vasco para a Cabo Friense vencer o Volta Redondo, como é que é, né? Mas eu já falei que Vasco, Fluminense e Flamengo já estão lá. Só falta o Botafogo complicadíssimo aí. Depois a gente avalia melhor essa matemática da questão aí. Gente, vocês podem divulgar os eventos esportivos, mandar recados aqui para os nossos contatos. Vamos conferir aí os contatos na tela antes de encerrar aqui. O e-mail é esse daí, ó. altemar.62.gmail.com Os telefones de WhatsApp de DDD27, 99972161, 99826707073. Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1, telefone DDD2733712600, horário 11h30 ao meio-dia. Faça contato, vamos valorizar o nosso esporte via rede sim de comunicação aqui no nosso setor de esportes. Na Sim FM, aqui também na TV Sim, canal 16.1 e que pega agora também na Sky é 324, né? Ou 316 também no Sky e 16.1 na TV aberta. Valeu, Rafael Salgado, que esteve aqui conosco. Pessoal das Artes Marciais volta aqui na quinta-feira. Lembrando que o Master, o Super Master, que é 60 anos acima de Linhares, joga amistosamente no Campo do Vasquinho neste sábado 3 da tarde. Atenção todos os atletas, mantenham contato com o Coscóis, com a organização do time, para confirmar quem vai e quem não vai. Tá legal? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.